Salve, salve galera! Vamos ver aqui qual é a nossa build que preparamos aqui pra Hela. Acabei saindo tarde aqui. Vamos deixar o buff. Beleza. Como que eu decidi montar isso aqui, né? Na seguinte ordem. Primeiro, eu vou mostrar como é que vai ser o gameplay com essa build que eu vou utilizar. Você pode começar a build com dois itens. Ou com a coroa de lótus ou o bastão Asclepio. Nesse daqui eu vou começar com a coroa de lótus. Depois eu vou colocar o bastão Asclepio. A ideia dos dois é a mesma. É suportar o seu time. Ajudar o seu time ali no teamfight. Ajudar o seu time de alguma forma. Manter o seu time no teamfight por mais tempo possível. E a gente tá sempre ali curando o time. Sempre que possível. E óbvio. Errei, né? Além de curar, nós também vamos dar algum dano. Muito se engana quem acha que a Hela não dá dano. Ela dá dano sim. Tá? Não é o maior dano do jogo, obviamente. Mas tem um bom dano. Eu acho que vamos pegar essa Nox, hein? Bom, no modo ataque, vamos começar pelo modo defesa. A número 3 dela é essa cura em área. Cura contínua em área. O TIC. A número 2 dá imunidade ao... Ao nosso... Companheiro de equipe. Ele fica imune a efeitos. E a número 1 é uma cura mais forte. Cura você e... O seu amigo. Em ataque... O número 2... Dá lentidão nos inimigos. E o número 1 e o número 3... Simplesmente causam bastante dano. Agora é o seguinte. Ela não tem ult. No lugar da ult dela, nós temos a mudança para o estilo da Hela. Então você muda de... De dano para a cura com o que seria a ult. Uma gripe bem chata. Então eu comecei a cura de lótus. O segundo momento é que eu vou fazer o sapato do foco. Para só depois fazer o bastão asclep. Para melhorar a minha cura só depois. Para quieta. Fica dançando sem motivo nenhum. Uma raiva disso, mano. Vem, Mir. Vem, Mir. Porque você mudou a direção, cara. Você estava correndo para lá. Olha. Às vezes dá raiva dos caras. E a minha intenção de Hela, pessoal, sempre vai ser essa. Apoiar o time. Dar um pouquinho de dano. Bem pouquinho mesmo de dano. Vai estar sempre apoiando o time. Curando e batendo junto. Vai, Mirzão foi. O sapato do foco já vai ficar pronto. Vai ficar um pouquinho mais rápido. E ter a redução de intervalo. Isso vai ajudar bastante. Olha, Mir. Não pegou. Ferrou, Mir. Aí não tem jeito não, irmão. Vou pegar um pouquinho aqui de pote. Só para... Me manter mais tempo aqui. Além. Vai, Mir. Bora. 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 Vai, Mir. Vai, Mir. Corre, véi. Boa. Pegou. Mataram um inimigo Um inimigo foi morto Errei Pasco Não vai dar uma bobação de Asclepio Vamos ver se eu ajudo aqui Para dar E o amuleto da Edge A gente está perdendo Eu estava com a impressão Que eu estava bem aqui Boa Não Beleza A gente meio que Empatou a partida aí Tem que curar aqui em geral Quase o Ymir Me lasca Fudeu Escapei por Muito pouco O cara Tá achando que é assim Que é só chegar e me matar Não é não, irmão Fudeu Olha o Kuang Não Desistiu Agora Lascou Como isso, cara? Não Pesa do vazio, pessoal Vou tirar Dano dos inimigos Reduzir Reduzir o dano Que os inimigos Estão dando ali Então Eu estou dando escudo Para os meus Meus companheiros Estou aumentando a cura Que os companheiros recebem E agora E agora Estou tirando um pouquinho De dano Dos inimigos Então é tipo um combo Mesmo Para suportar O time Caramba Boa Boa Tudo de cura Você acha que é assim, irmão? Putz, não batei Eu fui Na certeza Que eu iria Matar o cara Eu não sei Como está Ai, caramba Olha o Kuang Aqui Soltei o teclado Aqui do nada Errou Errou Vem, Mir Vem, Mir Mas também não dá Bom Tá difícil Então eu vou Com a Gema de Almas Minha ideia Continuar Dando suporte Para o time Aquela passiva Da Gema de Almas Ali Conforme você Estoca A Gema de Almas Ela vai dar Dano e cura Então isso vai ser Bem interessante Deixa eu já Deixa eu já dar Uma cura Aqui Para todo mundo Ai, Mir Fala de dançar Cara Daqui a pouco Você vai ver A mensagem Preciso de cura E os caras Tudo dançando Os caras Não entendem Que a cura É Basicamente Pequena Deixa eu pegar Logo aqui Eu vou finalizar Com o pingente De cronos Então basicamente Os meus itens Todos aqui Estão dando Suporte Para o time Aqui Infelizmente O time Não me Nossa Olha onde estourou O bagulho Bem do meu lado O time Definitivamente Não está Me suportando Como eu estou Suportando O time Um inimigo Foi morto бегando Não está Hum Uno Um 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 Olha só, cara! Um amigo foi morto. Eliminação dupla. Um amigo foi morto. Um amigo foi morto. Tem워. Obrigado. A gente fica abandonando o teamfight mesmo. Ah, você me pegou. E aí pra finalizar eu vou usar aqui uma cura, uma pote pra dar um pouquinho mais de dano. Como eu tô apanhando agora, tô focando um pouquinho em mim. Ah, que é? Preciso de cura. Cara, na partida comum cê não tem... na partida cê não tem cura não, irmão. Match Potion aí, hein. Caramba, que controle esse Shark Time. Errei. E aí, vamos ganhar ou perder? Vou fazer aqui minhas últimas curinhas, tá? Não, não, não. Não, não. Corre, irmão. Corre, irmão. Boa. Caraca, que partida difícil. Então, acho que interessante eu ter mostrado a primeira partida. Dá aqui um parabéns pra todo mundo. Pronto. E o seguinte, ó... Aqui que eu ganhei e tal... Acho que nada demais. Beleza. Pronto. Ahhhhh. Tá. Team Magic jogou tudo bem. 27k de cura 27k de cura Então o time Eu curei muito o meu time E ainda assim tem um pouquinho de dano Que atrapalha Bastante o time adversário O time dos caras foi full mage Full mage mesmo Todo mundo dando dano Menos o Alkuang O Alkuang aqui deu um pouquinho de dano Esse Alkuang aí Não foi bem não O que eu usei aqui então pessoal Vamos ver aqui Rela Coroa de Lotus Sapatos de foco Bastão Asclepio Pedra do vazio Gema de almas E pingente de cronos Eu acho que aqui você tem Com a Rela Eu acho que você tem que manter Uma estrutura central fixa Tem uma estrutura aqui que eu sempre uso Coroa de Lotus Sapatos de foco Bastão Asclepio Pedra do vazio 100% Absolutamente 100% Das minhas builds Contém Esses 3 itens Por que? Coroa de Lotus A passiva dela Todos afetados por sua cura Ganham 20 proteções físicas E mágicas Por 5 segundos Então dá um pouquinho de proteção Para o time Um time mágico Para o qual a gente estava jogando Pô Estava dando para os meus companheiros de time 20% 20 de proteção mágica Que estava diminuindo o dano dos adversários O Bastão Asclepio Deus aliado Em 70 unidades Tem a cura aumentada Em 10% Se você tiver tomado Ou causado o dano Nos últimos 5 segundos Recebe mais 15% de cura E eu estava fazendo muito Eu atacava Depois trocava Para o mal do cura E curava Isso é o ideal Porque você ganha mais 5% De cura Esses dois itens Era um suporte imenso Para o seu time E a Pedra do Vazio Deus e inimigos Em 55 unidades Tem Sua proteção mágica Reduzida Em 20 Isso é perfeito Para combar Com a terceira habilidade Da Hela Na hora que ela está dando O dano Porque aquele inimigo Que está próximo dela Vai ter um pouquinho De proteção mágica Reduzida Então o dano Vai ser um pouquinho maior Esses 3 itens E obviamente Se tiver algum Companheiro junto comigo O companheiro também Vai ser beneficiado Por essa habilidade Por essa passiva Da aura Esses 3 itens Não pode sair Mas o sapato do foco Que dá redução De intervalo E movimento Então eu fecho a minha build Principal com esses 4 itens Aí depois Deixa eu vir aqui Na própria configuração Da Hela Que fica mais fácil De eu demonstrar Algumas outras coisas Então Esses aqui são Os itens principais Qual a ordem que eu uso Ou eu crio o primeiro Bastão Asclepio Ou eu crio o primeiro Coroa de Lótus Para dar suporte Para o time Então crio qualquer um Dos dois primeiro Aí depois Eu vou para o sapato de foco E crio O outro item O quarto Pedra do vazio Então tenha em mente Que você tem Que está sempre Nesse formato Aqui montando Sua build Algo mais ou menos assim Desculpem É o cachorro O quinto item Aí vai depender muito Do que está acontecendo Na partida Tá Eu vi que meu time Estava sofrendo muito Estava muito difícil Então Eu resolvi utilizar A gema da alma Por que eu resolvi Utilizar a gema da alma Ela dá poder mágico Ela dá vida Para mim Então eu consigo Me manter mais Na team fight E ela me dá Redução de intervalo Que vai me ajudar A usar mais skills Mas olha a passiva dela Um acerto Com uma habilidade Fornece um estoque Com quatro estoques Sua próxima habilidade Causará Bônus adicional De 30 Igual a 30% Do seu poder mágico A cada Divinidade atingida Irá curar Você e seus aliados Em 20 unidades Por 40% Do seu poder mágico E consumirá Os quatro estoques Então Eu dou um daninho A mais E continuo Suportando ainda mais O meu time Curando o meu time Ali no team fight No final Não sei se vocês repararam Mas essa habilidade Foi acionada E eu curei mais O meu time Ali no final Então ela ajudou Bastante A gente não perdeu Eu ouso dizer Que nós não perdemos Por causa desse item Porque ele suportou O time ali no final Curou mais O time se manteve Mais na team fight Então nesse jogo Que estava muito difícil Eu usei Esse item aqui Mas o que eu poderia Ah Óbvio Ele tem roubo de vida Mas o roubo de vida Não serve pra nada Nesse caso É um atributo Que a gente não vai usar Praticamente pra nada Esse roubo de vida Pra ela É bem significante Se a partida Não estivesse tão difícil Eu não teria usado Esse item Eu teria ido direto Pro pingente De cronos Tá Pra Ganhar mais Mana A mana A cada 5 segundos Ganhar mais poder E Redução de intervalo Redução de intervalo Do pingente de cronos Não tinha precisado Falar pra ninguém Que É um dos principais Itens aí do jogo Na minha build Aqui Inclusive Eu acabei Esquecendo De colocar um item Aqui A gente tem Um outro item Importante Aqui Que é o livro Dos mortos Tá Como a partida Estava difícil Eu não precisei Do livro dos mortos Eu usei A gema das almas Mas Uma partida Mais fácil Eu usaria Esse item Aqui Que dá 100 de poder Mágico E 200 de mana Caso você Fique Abaixo de 40% De vida Você ganha Um escudo Igual a 20% Da sua mana Máxima O escudo Dura 6 segundos E você Esse efeito Pode ocorrer Uma vez A cada 90 segundos Ou seja A partida Tá Tá Mais Tranquila Eu vou Tomar dano A hora Que eu tiver Pra morrer Ali Cair Abaixo De 40% Vai ativar O escudo Nesse Nesse momento Eu vou Tá Deixa eu ver Se mostra A mana Aqui 1800 de mana Eu vou Tá Então Com 40% Desses 1890 De mana Eu estarei Exatamente Com 756 De mana Então assim Eu vou Aguentar Muita Porrada Com Essa mana E ela Vai durar 6 segundos Esse escudo De mana Muito Provavelmente Eu vou Conseguir Usar As minhas Curas Antes Do escudo Acabar Ou Pelo menos Muito Próximo Vai ter Situação Teve Situação Já Onde A hora Que ativou O escudo Eu usei A cura Da skill Número 3 Que é Essa cura Aqui Draga Ela ficou Como Bom A mostra Aqui Cura Assim Mesmo 180 Portique É Por 180 De uma Vez E Mais 30 Portique E Mais 5% Dos Poder Mágico E a Dura E o E o Cooldown Dela Cadê o Cooldown Perdi Aqui O Cooldown Não Tá Aparecendo Aqui Intervalo 12 Segundos Só Que Eu Já Vou Tocar O Pingente De Cronos Ativado E Vou Tocar Com Sapato Do Foco Então Eu Tenho Diminuído Já Em 30% Esse Intervalo E Aí Eu Enchi Cronos A Cada 10 Segundos Ele Tirar Um Segundo Aí Da Suas Habilidades Então Teve Situação Já Que No Momento Exato Em Que Eu Fiquei 40% Eu Usei A Skill De Cura Aí Usei A Primeira Skill Pra Curar Algum Aliado E Me Curar Também Então Olha só Eu me curei Em 180 E Fiquei Com 30% Por Tique Aí Eu Curei Um Aliado E Me Curei Em Mais 180% E Aí A hora Que Acabou O Escudo Eu Já Tinha Disponível De Novo Essa Magia Pra Usar Pra Me Curar E Curar Os Aliados Aí Eu Curei Todo Mundo De Novo Então O Que Acabou Acontecendo Nisso Daí Eu enchi Minha vida O escudo Foi suficiente Pra encher A vida Então Essa Build Aqui Vai ser Extremamente Eficiente Vai te ajudar Muito E E as Vezes Dependendo De Como Tiver A Partida Você Pode Mudar E Ficar Full É Intervalo E Ter Essa Passiva Aqui Que Pode Numa Team Fight Pesada Dar Uma Ajuda Bacana Que Cura É 40% Aí De De 350 Vai Dar Uma Curinha Interessante Entendeu Que Assim As Suas Curas Dão A cura Máxima Que a gente Dá É 180 E Do Nada A gente Consegue Dar Uma Cura Que Vai Curar 140 Que É 40% Desses 350 Então Do Nada A gente Dá Uma Curinha E E O Pior Essa Daqui Ele Dá Esse Poder Mágico Em 60 Então Na Verdade Vão Ter Situações Que Não É 140 Ao Inves De 140 De Cura A gente Vai Dar Por Volta De 164 Então 164 De Cura A Mais É Realmente Ali Um Negócio Que Vai Deixar Ou Não O Seu Timo Vivo Vai Ajudar Muito Porque É 164 Instantâneo Mais As Curas Por Tique Que Seu Timo Tá Levando Mais A Outra Cura Que Você Vai Jogar Também Mais Imunidade A Controle Então É Uma Build Extremamente Fauleira Da Hela E Se Você Tiver Aumentado Aqui Em 30% Ainda Nossa Senhora Né Se Tiver Com Esses Dois Itens Ativos Aqui A Ela Fica Monstruosa A cura Dela Desse Jeito Aqui Tanto É Que Vocês Viram Eu Curei Muito 27k 27k Histórico Aqui De Partidas Que Eu Curei 37k Partidas Um Que Dá Muito 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 Suporte Partidas Difíceis Então Número Ok De Vitórias Fácil 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 O Irmir Tomou 59k De Dano Mesmo Tomando 59k De Dano O Irmir Ele Morreu Nove Vezes Esse Ir Foi Muito Bacana Não Usou Roubo De Vida É Um Ir Estranho Esse Acho Cara Não Manja Muito Jogar Não Enfim Pessoal É Isso Que Eu Queria Mostrar Sobre Essa Build Da Hela E Para Season 6 Eu Acho Que A Hela É O Meu Personagem Favorito Aqui No Jogo A Hela Realmente Virou Meu Personagem Favorito E É O Que Eu Tenho Mais Jogado Nos Últimos Tempos Tenho Jogado Um Pouco Também De Afrodite Eu Tô Gostando Muito Dessa Posição De Suporte Para Suportar O Time Durante As Team Fights Tudo Mais Tá Sendo Muito Divertido Para Mim Espero Que Tenham Gostado Dessa Build É Uma Build Mais Ou Menos Clássica O Começo Dela Mas Que Eu Acho Que Estou Trazendo Diferenças Bem Interessantes Principalmente Com As Gemas De Almas De Aquele Item Eu Não Vejo Muita Gente Utilizando Mas Ali No Team Fight Ele Vai Fazer Diferença Valeu